Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa declaração de Tiago não é uma apologia ao sofrimento, mas no mínimo estranha para aqueles que não têm uma visão clara de como as coisas funcionam. Afinal, como eu posso ter alegria quando o momento é de tensão, momento é de preocupação e de crise? O que Tiago está querendo nos ensinar é que as provações não são instrumentos de punição de Deus, mas de correção e de misericórdia para conosco. Por isso, quando passamos por algumas provações, a nossa atitude não deveria ser de revolta, de blasfêmia, mas de reflexão. A mais importante pergunta que devemos fazer em momentos difíceis da nossa vida deveria ser o que Deus quer me ensinar com isso? Na maioria das vezes nós questionamos o Senhor. Porém, veja que interessante essa declaração de Provérbios, capítulo 3, verso 12. Salomão diz Quem é pai sabe exatamente o que eu estou falando. Muitas vezes nós retiramos alguns privilégios dos nossos filhos, não porque queremos punir, mas porque queremos ensinar, queremos orientar, queremos redirecionar. E um filho que conhece e ama o pai, entende as atitudes de um pai que conhece e ama seu filho. Em Hebreus 12, 10, o apóstolo Paulo nos dá um outro importante insight. Ele escreve E no verso 8 do mesmo capítulo 12 de Hebreus, Paulo nos mostra que se somos disciplinados, é porque somos filhos legítimos e não filhos ilegítimos. No livro Caminho a Cristo, página 10, Ellen White escreve As provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, colir. É molesto estar por força sobre a ação da pedra de polimento, mas a pedra é depois apresentada pronta para ocupar o seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Em outra declaração no livro Filhas e Filhas de Deus, página 223, Ellen escreve Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Não sabemos o que seríamos sem elas. Portanto, precisamos compreender que todos os nossos sofrimentos, provações, amarguras e sabores podem ser misericórdias disfarçadas de Deus, para que o bem nos seja trazido. Precisamos olhar a claridade que está atrás das nuvens. Não sei qual é a provação que aflige a sua vida, mas eu quero convidar você hoje a colocá-la nas mãos do Senhor. Querido Deus, querido Pai, eu não sei qual é a provação, a dor, o sofrimento que toma conta do coração dessa pessoa que ora comigo nesse momento. Pode ser um problema emocional, familiar, espiritual, financeiro, enfim, problema de qualquer ordem, mas um problema que talvez esteja trazendo aflição, sofrimento, dor, angústia. Então, querido Deus, mostre para esse teu filho, para essa tua filha, que na verdade as provações que muitas vezes sobrevêm sobre nós não são instrumentos de punição, mas são instrumentos de bênçãos e que elas nos ajudarão em algum momento a vivenciarmos a plena e soberana vontade do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes não entendemos, às vezes somos imediatistas e queremos que a dor, o sofrimento passe, mas ó Deus, entendemos pela tua palavra hoje que muitas vezes é necessário o tempo para que sejamos maturados, aperfeiçoados, para vivenciarmos coisas muito maiores e bênçãos muito mais extraordinárias que o Senhor está preparando para nós. Então, Pai, tome a nossa vida, alivie, Pai, a nossa dor, a nossa angústia, nos dê paz e confiança e que esse dia seja um dia de bênçãos e de vitórias. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, não esqueça, compartilhe, mande para os seus amigos e ajude muitos que talvez estejam vivendo momentos de angústia, sofrimento, dor. Ajude essa pessoa a encontrar a paz que Jesus quer oferecer para ela hoje. Então, compartilhe com ela, deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí as suas necessidades, as suas alegrias e vamos continuar juntos nessa corrente de oração, porque nós queremos orar por você, mas eu quero que você ore também por todas as pessoas que precisam tanto quanto você. Um grande abraço. Nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.